Boa tarde a todos e a todas. Vamos dar início à nossa reunião de instalação da Comissão de Educação, onde eu quero aqui cumprimentar meu amigo Flávio Serafini, que brilhantemente na legislatura anterior, como presidente da Comissão de Educação, fez um belíssimo trabalho. E eu fico muito feliz de poder ter você como integrante na Comissão de Educação para que possamos dar continuidade nesse trabalho em prol da educação. Vou cumprimentar meu amigo Rafael Nobre, deputado, seja bem-vindo. Nosso amigo Fred, meu amigo Alain e meu amigo Vitor Júnior. Havendo o número regimental e amparado no artigo 35 do Regimento Interno, declaro abertos os trabalhos para a reunião de instalação da Comissão de Educação, conforme edital publicado em 15 de 2 de 2023, que tem por objetivo realizar a eleição do presidente e do vice-presidente, registrar a presença dos deputados que já são candidatos, os deputados Alain Lopes para presidente e Vitor Júnior para presidente. Eu vou... Flávio Serafini. Vamos colocar em votação Alain para presidente e Vitor Júnior para vice-presidente. Senhor presidente, processo de votação? Sim. Antes de declarar meu voto, só queria destacar que no Estado do Rio de Janeiro hoje, 40% da nossa população chega à idade adulta sem concluir a educação básica. Educação básica é aquele ciclo de escolaridade que a nossa sociedade, através dos parlamentares, consolidaram como aquilo que se deseja que toda a população tenha acesso. No Rio de Janeiro, 40% da população chega à idade adulta sem ter isso. Além disso, a gente terminou o ano passado tendo a carência de 13.500 profissionais de educação na nossa rede. Isso significou que quase no final do ano a gente tinha quase 20 mil turmas sem disciplina, sem alguma disciplina, porque está faltando o professor. E esse ano o letivo começou com mais 1.200 turmas sendo fechadas. A gente vive no Rio de Janeiro uma crise estruturante na educação que precisa ser enfrentada. A gente, nos últimos anos, tentou contribuir para que esse parlamento ajudasse a enfrentar essa crise, que não é fácil. Hoje, o salário do professor na rede estadual do Rio de Janeiro é o salário mais baixo entre todas as redes estaduais do Brasil. É uma vergonha. Eu espero que essa agenda de enfrentar esses problemas faça parte da agenda dessa comissão no próximo período. E me disponho a estar fazendo parte dela para contribuir com os deputados e deputadas para que isso aconteça. Mas eu não posso negar que me surpreendi negativamente quando recebi da minha assessoria um conjunto de proposições apresentadas pelo deputado Alain, que eu não conheço. Espero conhecê-lo. Espero que a gente consiga defender a educação pública juntos. Mas essas proposições vão no sentido de permitir que professores sejam filmados dando aula e cercear a organização estudantil. Retroceder na legislação da educação inclusiva estabelecendo escolas clínicas para crianças com diagnóstico de autismo. Proibir a flexão de gênero em bancas e em concursos. Destaco, inclusive, que tem a decisão do Supremo sobre isso, que é uma tentativa de frear mudanças que vão acontecendo na língua para que ela se torne mais inclusiva. Então, diante dessa agenda que o deputado apresentou, eu vou destacar que o meu voto é contrário. Eu não vou me apresentar como candidato em respeito ao acordo que foi feito. Eu respeito o deputado que assume a presidência. Espero que ele faça um bom trabalho. Vou estar aqui contribuindo e cobrando para que ele faça um bom trabalho. Mais diante dessa agenda e com todos os compromissos que eu assumi com a rede no último período, meu voto não pode ser outro. Então, meu voto é contrário. Deputado Flávio Serafini, aqui eu tenho maior respeito, porém, penso, aqui nesse momento nós estamos instalando a presidência e a vice-presidência da Comissão de Educação, onde nós vamos votar sim ou não. Essa questão com relação à proposição apresentada pelo futuro presidente, nós vamos ter outros momentos para que possamos discutir, arguir e ver a possibilidade, sim ou não, com relação às propostas apresentadas. Então, aqui nesse momento, eu, enquanto presidente, por estar como o mais velho, a gente está aqui para poder eleger o presidente e o vice-presidente. Rafael Nobre, você concorda com a Lã, com a presidente e o Vitor Júnior vice-presidente? Voto sim, presidente. Obrigado. Meu amigo deputado Fred Pacheco, a Lã para presidente e Vitor Júnior para vice-presidente. Eu voto sim, presidente. Vitor Júnior, vice-presidente. Voto sim, presidente. Alã, para presidente. Voto sim, presidente. E eu quero aqui também manifestar o meu voto. Conforme eu disse, aqui nós estamos elegendo a Comissão de Educação, o nome do presidente, o Alã e o Vitor Júnior como vice e eu vou votar sim. Com relação às pautas, nós vamos ter reuniões para que possamos estar discutindo esses assuntos. Então, vou passar a palavra para o presidente eleito por um, dois, três, quatro, cinco votos, não é isso? Cinco votos e o Flavinho... Tem alguém que já começou faltando, hein, presidente? É, é verdade, é verdade. Hoje está tendo aqui várias comissões, né, sendo aprovadas. Ao mesmo tempo. Então, assim, às vezes as pessoas estão ocupando algum cargo, algum com o presidente, está a impossibilidade nesse momento de estar presente. Então, Alã, por favor, assume a cadeira aqui, um com o presidente, está com a palavra e bom... Senhor presidente, se você me permitir, só antes do novo presidente assumir, só quero desejar sorte, registrar que meu voto contrário não tem nada de natureza pessoal contra o deputado, pelo contrário, vou trabalhar para que o deputado faça o melhor trabalho possível aqui à frente dessa comissão, para fortalecer a escola pública e enfrentar esse quadro crítico que a gente tem na educação do Estado do Rio de Janeiro. Perfeito. Boa tarde a todos. Queria cumprimentar todos os deputados que estão aqui presentes. Queria cumprimentar as mulheres que estão aqui presentes também. A Tia Ju não está por aí, mas eu ia saudar todas as mulheres em nome da Tia Ju, mas vou fazer isso em nome da Márcia, que é a minha assessora legislativa, pessoa que tem 20 anos na casa e que eu tenho certeza que é muito competente, honrada. Queria também aqui fazer a menção do professor Mauro Rosa, que está aqui participando, professor da UFRJ há 30 anos. O professor André Queiroz, também professor da Escola Superior de Guerra. Dizer a todos vocês que é uma satisfação enorme chegar aqui hoje, é uma luta que a gente há muito tempo vem travando justamente por conta desses números que o próprio deputado Serafine apresentou aqui. Quero dizer para vocês que, apesar de algumas construções de imagem que a gente vê, tentando colocar rótulos na gente, deputado, nós não somos pessoas que não somos sensatos. Eu sou uma pessoa sensata e o senhor pode ter certeza que eu vou prezar pelo pragmatismo. O que a gente preza, obviamente, é que dentro do ambiente escolar, se os professores tenham que aplicar disciplina. Ali é um ambiente para isso. Eu tenho certeza que os pais dos alunos querem que seus filhos aprendam a disciplina de maneira pragmática. E por isso que às vezes a gente toma alguns cuidados para evitar, porque excessos ocorrem de todos os lados. Então a gente tem que observar que o ambiente escolar tem que ser um ambiente onde o aluno vai aprender a disciplina de maneira pragmática e não vai ser politizado, doutrinado. Todos têm direito de fazer o que quiser, mas o ambiente escolar não foi feito para isso. Então é só para deixar aqui esse registro. Eu sei que nós teremos outras oportunidades de discutir. Quero dizer que eu sei o tamanho dessa responsabilidade que pretendo compartilhar com vocês, inclusive com o deputado Serafine e também ao deputado Vitor Júnior, que vai ser o vice-presidente. É uma pessoa muito preparada. Eu tenho certeza que vai contribuir muito. E vocês podem ter certeza que por cada servidor, cada professor, nós vamos lutar. A gente sabe da questão dos salários dos professores, que realmente é o pior piso do país, o estado do Rio de Janeiro. E a gente não está aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. A gente está aqui para lutar pelo que é justo. Então pode ter certeza que a gente vai fazer um trabalho muito importante. Vamos ser muito atuante na fiscalização. Tem muita coisa importante para fiscalizar dentro da educação. A gente sabe que temos recursos importantíssimos, na ordem de 8.5 bi. Não faltam recursos para a educação no estado do Rio de Janeiro. E se nós estamos enfrentando um problema de desempenho, por exemplo, estamos nos últimos lugares, nos rankings, é uma prova de que a metodologia é falha. E a gente está aqui para contribuir junto com todos os colegas, apontar erros e, obviamente, encontrar soluções para isso. Então eu quero que vocês fiquem bem tranquilos, que a nossa ideia não é fazer uma doutrinação ao contrário, muito pelo contrário. A nossa ideia é trazer estabilidade, pragmatismo para que os alunos da rede pública tenham total condição de sair e disputar com os alunos da rede privada sem nenhum tipo de prejuízo. É isso que eu desejo. Não vou me estender muito, porque eu sei que ainda tem uma próxima comissão, tem horário do plenário. Quero ser respeitoso com todos os colegas também aqui. Agradecer muito a cada um de vocês. Vou passar a palavra primeiro para o meu vice-presidente, o Vitor Júnior. Vitor, a palavra está com você. Obrigado, presidente. Allan Lopes. Saudar aqui ao nosso deputado com mais juventude acumulada, que teve a honra de presidir essa sessão e dar posse a essa comissão, deputado Jair Oliveira, deputado Fred Pacheco, deputado Rafael Nobre, deputado Flávio Serafim. A minha felicidade está vice-presidente da Comissão de Saúde e essa comissão... É uma comissão... Perdão, é que eu vim da Comissão de Saúde agora. Vice-presidente e lá também vice-presidente. Como vice-presidente da Comissão de Educação, a gente percebe claramente, Flávio, que essa comissão, ela respeita a diversidade da casa nos seus mais amplos pensamentos. Então, é uma comissão que vai ter oportunidade aqui debater com muita tranquilidade e com equilíbrio, que é o que a população do Estado do Rio de Janeiro precisa e de todo o país, que os políticos eleitos e reeleitos pelo voto popular, pela democracia, tenham um olhar cada vez mais voltado para eles e não para si. Então, essa comissão vai ter essa tarefa de respeitar essa diversidade, entender o que é importante para o povo e não para cada parlamentar. E, com isso, a gente vai ter a oportunidade de avançar muito no que se diz respeito à qualidade da rede estadual de ensino público em nosso Estado. Feliz porque fui presidente da Comissão de Educação em Niterói durante quatro anos e lá nós conseguimos os maiores avanços da rede municipal de ensino da nossa cidade, como o melhor plano de cargo, carreiras e salários para os professores em todo o país. Os salários da cidade de Niterói são considerados os melhores salários de toda a rede municipal de ensino. Então, com isso, a gente traz qualidade não só para o professor, mas para o aluno na ponta. Ampliamos a rede municipal de ensino da cidade no que se diz respeito à qualificação e à estrutura física dos espaços. A ponto, temos muito a melhorar ainda, nós entendemos isso, porque é uma dinâmica de crescimento populacional e de necessidade de crescimento da rede. Até quanto mais você melhora a rede, mais você tira do privado. Então, com isso, a gente também acaba concorrendo em termos de eficiência, como no passado. A gente escolhia sempre a rede estadual para a qualificação do ensino médio. Eu estudei no Liceu Nilo Peçanha, meu pai estudou no Colégio Batista de Campos, mas hoje essas famílias buscam a rede privada para dar qualidade melhor de ensino aos seus filhos, porque a rede estadual de ensino não proporciona hoje uma porta de saída eficiente para que os jovens possam crescer e buscar os seus caminhos na vida de crescimento em qualificação profissional. Então, cabe a essa comissão ter a responsabilidade, primeiro, de melhorar o espaço físico da rede, melhorar a qualidade do servidor público estadual, porque vem sofrendo há décadas com defasagens, com falta de desgoverno e prioridade dos gestores anteriores do Executivo naquilo que é de responsabilidade, de fato, maior que educação e que saúde. E cabe, principalmente, a essa comissão parlamentar de trazer aqui as regulamentações, a sensibilidade necessária. Eu acho que nós temos o dever de buscar equilíbrio. Em Niterói, nós conseguimos atingir os melhores índices, porque nós buscamos sentar à mesa com o CEP, com os professores, com os alunos, com os pais, com a direção das escolas, com a academia, com a universidade, com o Ministério Público, com o Poder Executivo de maneira geral, até porque a gente tem que entender que educação é educação, é saúde, é cultura, é todo o conjunto de ações do Poder Público, deputado Alain. E tenho certeza que a sua presidência, com o meu apoio como vice-presidente e de todos os parlamentares que acompanham a Comissão de Educação, vai atingir aquilo que realmente a população do Estado do Rio de Janeiro quer e precisa, que é a educação de qualidade. Parabéns à vossa excelência e parabéns a todos os parlamentares dessa comissão. Obrigado, deputado. Eu queria só lembrar aqui que a gente recebeu um comunicado que as comissões não podem ficar reunidas no horário do plenário. Então, eu queria saber se alguém gostaria de se manifestar de maneira respeitosa, deputado Jair, deputado Fred também, deputado Rafael Norte. Alain, desejar a você boa sorte. Dizer que o compromisso da Comissão de Educação tem que ser com servidores e com população. Uma breve saudação devido ao horário, mas é isso. Compromisso, responsabilidade com servidores e com população. É isso que eu desejo. Muito obrigado. Presidente, seria muito sucinto. Desculpa. Por favor. Seria muito sucinto. Quero dizer que é uma... Primeiro, parabenizar o presidente, vice-presidente. Dizer que é uma grande honra poder fazer parte de uma comissão tão importante como essa. A gente sabe que todas as profissões, as melhores profissões do mundo, se iniciam em uma sala de aula. Eu fui aluno da escola pública. E a gente sabe a responsabilidade que a gente tem. Hoje aqui se inicia um novo ciclo. Eu venho de dois mandatos de vereador do município de Unilópolis, fui presidente da Câmara. E quero dizer que eu estou aqui para poder contribuir. Iremos lutar muito. Sabemos que o desafio é muito grande, mas não mediremos esforço para o melhor nosso estado do Rio de Janeiro, para a Baixada Fluminense. Obrigado. Presidente, só uma observação. Eu queria só parabenizar a comissão anterior, na figura do presidente anterior, Flávio Serafim, porque nós conseguimos, sim, grandes avanços através da comissão anterior. Eu queria fazer uma saudação especial ao presidente Flávio Serafim, que eu tenho certeza que vai somar muito com essa comissão para os grandes avanços que nós precisamos. Parabéns, presidente. Obrigado, deputado. Está registrado. Deputado Fred Pacheco. Rapidamente, também, saudar e dar os parabéns ao presidente Alain e boa sorte. Que Deus abençoe muito essa caminhada. Também ao vice-presidente Vitor Júnior. Dizer que é uma honra para mim fazer parte desta comissão. Saudar também o deputado Flávio Serafim, que o meu irmão Márcio Pacheco fez parte dessa casa durante tantos anos e falava muito bem do trabalho do deputado Flávio. Isso nos engrandece. E pensar diferente, deputado. Isso é muito bom também. Nós, com certeza, vamos divergir. E, quando divergimos, a gente também se desacomoda. E a gente começa a olhar os pontos de vista que são diferentes e aí a gente consegue avançar. Não tenho dúvida nenhuma que essa casa e essa comissão vai ser, de verdade, uma comissão muito produtiva nesse sentido. E, assim como o deputado Nobre, eu também sou oriundo da educação pública. Fui até, na minha época, terceiro colegial, até o ensino médio hoje. Então, sei da importância da gente cuidar do ensino público e vocês, todos nós, temos aqui essa chance de transformar a educação e melhorar de verdade para o povo fluminense. Muito obrigado. Bom, alguém mais quer falar? Deputado quer falar? Não? Então, não havendo mais quem queira falar, declaro encerrada a reunião. Obrigado. Achei que fosse ser o mais velho, porque eu falei de aula mesmo.